O Seu Jornal está de volta. Durante essa semana, o Seu Jornal apresentou reportagens sobre o Plano Diretor de São Paulo. A falta de aplicação dessa importante ferramenta de planejamento urbano trouxe grandes prejuízos à população em várias áreas, como transporte, meio ambiente e moradia. Hoje você vai conhecer o drama de muitas famílias que sofrem sem ter acesso à saúde e à educação. O filhinho da Lígia está prestes a completar cinco meses. Em uma semana, acaba a licença maternidade e ela volta ao trabalho. E com quem deixar o bebê? Vou ter que deixar com a minha mãe, que foi o que deu para fazer, né? Porque a creche até agora, nada. O Plano Diretor não fala em números quando trata da educação infantil. Mas entre as ações estratégicas, está prevista a ampliação do atendimento a crianças de zero a seis anos. Mas, segundo dados oficiais, faltam 126 mil vagas em creches na cidade de São Paulo. Só aqui nessa região da Zona Sul, são 31 mil crianças à espera de uma vaga. Só aqui no Grajaú, são 6.500 crianças esperando uma vaga nas poucas creches conveniadas. Você tem uma filha de sete anos que nunca frequentou a creche municipal? Não. Desde os três anos que a gente procurou creche, escola, tudo direitinho, mas nunca tinha vaga. E a solução que você encontrou? Eu pago escola para ela hoje. Pode ir nas creches para ver. É cheio de cadrasto, mas vaga nunca tem. Por não garantir vagas para quem precisa, o prefeito Gilberto Kassab está sendo processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A prefeitura alega que triplicou o número de vagas em creches de 2005 para cá, mas o déficit ainda é muito grande. Elizabeth espera uma vaga para o filho caçula de oito meses. O mais velho, de 10 anos, frequentou em período integral a creche que funciona neste céu. Hoje a creche aqui funciona em três períodos. Cada criança só passa quatro horas por dia. E assim, as mães não têm tranquilidade para trabalhar. Se tivesse creche, você voltaria a trabalhar? Com certeza. Facilita, né? A gente fica sossegado. Três crianças é complicado também. O levantamento que fizeram aqui, a maior demanda de São Paulo é Grajaú. Aqui são mais ou menos cinco creches conveniadas, mas seriam necessários quantas? Ah, seria necessário mais 15. Porque a demanda aqui de criança é muito grande. Da zona sul, vamos para a zona sudeste, ver o que foi feito na área da saúde, onde o grande objetivo é implantar o SUS. O programa saúde da família avançou. Já em relação à criação de leitos hospitalares e ampliação da rede de atendimento, as metas não foram cumpridas. Em Sapopemba, por exemplo, os 300 mil moradores continuam contando com apenas um hospital municipal, o Benedito Montenegro. A população acaba indo ou para o hospital de São Mateus, que é divisa, ou vai para Vila Alpina, que também acaba lotando os hospitais e não tem um atendimento que necessita. Ainda na região de Sapopemba, há 11 anos, os 25 mil moradores do Promorar lutam pela construção de uma unidade básica de saúde. Os moradores se mobilizaram, conseguiram incluir a UBS no orçamento participativo em 2001. Em 2005, conquistaram o terreno. Isso aqui está tudo adequado. Aqui só falta alguém de boa vontade para dizer, vamos erguer. A planta já está pronta? Está pronta, planta, tudo, tudo. Dinheiro para a obra também não falta. Desde 2005, foram obtidos recursos através de emendas parlamentares apresentadas por vereadores que apoiam a reivindicação. Os parlamentares se ofereceram e fizeram as emendas para essa construção. Mesmo assim, a prefeitura mordeu na corda e não aceitou. Em 2009, os moradores chegaram a fazer uma vigília no terreno para protestar contra a demora. E até receberam a visita de representantes da Supervisão Regional da Saúde. E a supervisão veio e falou o quê? Que seria construído? Falou que seria construído, que já estava sendo uma prioridade, que a gente podia marcar uma reunião na secretaria. O que você acha que até hoje não saiu? A falta de incapacidade dos prefeitos, né? Porque a comunidade sempre tem a favor, mas... Parece que a gente não existe, é excluído. 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 A gente não existe, excluído.